Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Olá internauta do Jornal Cidade, bom dia! Segunda-feira, essa semana tem Natal, passou muito rápido, não é mesmo? E pra gente já entrar no clima, eu vim mostrar pra vocês hoje um casal que teve uma iniciativa muito bacana aqui na cidade de Rio Claro. As fotos dos trabalhos que eles fizeram caíram nas redes sociais, estão fazendo o maior sucesso, mas muita gente tá curioso pra conhecer eles. E eles estão aqui ao meu lado, é o Alessandro e a Valkyria, eles que montaram o trabalho aqui na Avenida Marginal, entre que avenidas Alessandro? 25 e 27. Tem boneco de neve, tem árvore de Natal e tudo com reciclagem, gente, é uma coisa muito bacana mesmo. Como que surgiu a ideia, Alessandro? Surgiu de uma ideia de fazer alguma coisa. Não tinha nada aqui na frente, era só mato, só sujo, feio. E minha esposa falou pra mim, vamos fazer um poço? E nós fomos atrás de pneu e fizemos o poço, começou com o poço. Aí começou a vir passarinho, nós limpamos a frente, aí fiz a casinha de passarinho, aí fizemos o pergolado e assim começou. E o que é legal é que muita gente tá vindo visitar aqui, né? Tira foto, Valkyria. Como que é a satisfação de ver o trabalho sendo reconhecido? É, satisfação muito grande, né? Porque assim, a gente gosta de fazer, não é fácil, tem que ter um esforço da gente, tem que ter força de vontade. Então assim, é muito gratificante, porque o pessoal tá tirando muita foto, o pessoal vem, agradece, fala assim que tá ficando bem legal, porque que nem o Alessandro falou, era só mato, né? E a gente tem o nosso comércio aqui na frente, então a gente falou, não é justo deixar dessa forma, né? E uma maneira de atender bem o cliente também. Então assim, e vai ter muita novidade pra vocês passarem aqui pra curtir, a gente não vai parar nisso não, tem muita coisa. E o interessante é que a gente faz com reciclagem, acho que acaba ajudando também no meio ambiente, né? Porque tem coisas aqui que ao invés de tá jogando, a gente tá utilizando e tem bastante gente que tá colaborando também. Então quem quiser colaborar com a gente, qualquer plantinha, muda, o que quiser, tinta, o que quiser, a gente aceita com muito carinho e a gente vai continuar fazendo muita novidade aqui pra vocês. E muito obrigado pra quem tá postando e quem tá curtindo. Que legal, né? Então se vocês tiverem alguma doação, pode mandar aqui, né Alessandro? Pode mandar, sim. Pode mandar que a gente agradece. E olha, é bacana também, porque muita gente tava reclamando que não tinha decoração de Natal esse ano aqui na cidade de Rio Claro e a rua fica toda iluminada aqui à noite. Fica toda iluminada. Fica toda iluminada e o pessoal vem, tira foto, as crianças tão amando, tem balança, vai ter escorregador, vai ter gangorra, vai ter muita coisa. É que a gente vai assim, é muita coisa que a gente tá tentando fazer, mas a gente tá fazendo com calma pra ficar bem legal pro pessoal curtir. Todo mundo convidado pra vir aqui curtir, prestigiar o trabalho desse casal do Alessandro e da Valkyria. E um Feliz Natal pra vocês. Muito obrigado pra todo mundo. Feliz Natal. Que Deus abençoe todo mundo. Que a gente comece o ano que vai entrar agora com muita paz e muita criatividade, né? Legal. 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 O que é isso?